Boa tarde, bom dia, boa noite, beleza galera? Ah, eu inverti tudo, good morning, good afternoon, good night Vocês vão falar do meu, do meu negócio aqui, do meu inglês Mas pois é, tô saindo aqui agora da oficina do Mauro aqui Indo lá pra Riti, fica Centro-Oeste, Kairos Beleza, vamos lá ver o cabeçote, o andamento aí Aqui hoje nós estamos de alto, automóveis que Automóveis que aí que o Nene arrumou pra nós, andar aqui no Sinopinha Sinopão, rapaz, tá grande aí Ontem eu tava aí com o Matheus, da Carretão Autopeça aí, e o Peterson Aí nós, rapaz, aí tá grande esse Sinop A gente conhece mais a BR, mas tamo junto Vamos embora, tamo indo aí Pessoal, é o seguinte, já cheguei aqui na Cairosa aqui Na retífica Centro-Oeste, Cairosa Acho que é assim que fala Tem que falar o significado desse no, no, do, do, do Espírito Aqui é o significado, é, no colo de Deus, né É, no tempo de Deus É, no tempo de Deus, é, foi isso que o Espírito falou mesmo Então, aí tá aqui, ó E o seis, é mal errado um de vocês Falou que, que era pra ele deixar cair um pedaço de ferro no meu dedão Aqui, isso aqui é o cabeçote do louro, eu vou mostrar pra vocês Pessoal, é o seguinte, esse é o cabeçote do louro Dá uma olhada aqui Esse é o cabeçote do louro, ele acabou de sair da química, tá sequinho Que a química é pra tirar toda a carbonização Viu como é que eu tô falando diferente? Difícil? Carbonização, química Depois vocês falam que não, que eu não sei falar direito Mas não sei mesmo Aí, ó Olha como é que o bicho tá E aí vai ficar com a mais linda E aí, dá um positivo aí pro turma aqui do canal aqui do Ana Maria, o Polacão É, esse aqui é o que ele cabeçote do Scania, né Que tu falou, né No outro vídeo Tá vendo a retípica de série E testando o barco pra ver como que a retípica tá Bom demais Olha só, galera A turma entendida Ó, a turma elogiou lá no vídeo aqui a retípica aqui Falou nos comentários, eu vi lá E aqui é o cabeçote, viu como é que é o cabeçote do Scania? É todo separadinho Isso aqui é todo separadinho do Scania, ó É todo separado do cabeçote do Scania Agora, ó O do louro inteiro, o cabeçotão Igual a cabeça do Polacão É, e essa aqui, onde vai aquelas molinhas, como é que é? Como é que é o nome daquelas molinhas, ó É a mola, né É a mola normal, né É a mola do cabeçote A mola vai ter a válvula aqui, as travas Ah, sim Debaixo da mola vai ter uma roelinha, né Pra não gastar aqui nesse local Ah, sim Beleza Beleza, então Beleza, então Beleza Beleza E aí galera, é o seguinte Estamos aqui já na retífica Vocês estão acompanhando o passo a passo Agora é o cabeçote do louro Bacana, vocês estão vendo aí Camiseta e o boné já da Segue bem aí Está na caravana até agora E viemos aqui para ver como está o andamento do serviço E os rapazes aqui da retífica Centro-Oeste Cairoso 100% aí Beleza? Acompanha aí E aí galera, é o seguinte Maradona Rapaz, eu esqueço lá, caiu o argentino Você é do Brasil Como é que é aí Maradona Aqui já foi feita Passou ali o processo de limpagem Que o pessoal viu aqui Anteriormente Depois do processo de descarbonização dele A gente troca os guias Esse aqui é o guia velho Que é a válvula Ele vai trabalhar Assim lá no cabeçote Aquela máquina ali A gente prensa Já prenssei eles aqui no local Essa válvula nova Agora aqui a gente está fazendo O assentamento aqui das séries Ah sim A gente fica no grau Aqui 45 grau E a gente fica certo para assentar Ah sim Faz o grau certinho Para encaixar a válvula A válvula tem um grau E ela fica Nós já fizemos em todos Já está Beleza O próximo passo agora É fazer o assentamento O assentamento Ele já está aqui com 70 800 bar de pressão De medação O assentamento que a gente vai dar É só para dar um Um pouco grande a mais Não sim É uma beleza então Maradona E aí pronto Não bacana Então é ligeiro o trem É interessante A gente vê o motor funcionando Não imagina que tem Esse processo todo Tem um processo aí Aí tem um fredador Fredador de fia Ah Ele é essa peça Que eu vou do Muzano Um dia velho Ah Embalado Mas não tem problema Isso Muitas vezes o motor O cabeçote começa a babar Hora Pouca coisa Acorda cedo Ele começa a babar cedo E para depois que Porque essa peça aqui Ela danifica A borrachinha aqui Ah sim Ela resseca Ela vai aqui Prensada no guia Lá embaixo E a válvula Ah sim Vou simular aqui no velho Tá Essa borrachinha Ela é responsável Para que o óleo Não desça Para a cabeça Do pistão do motor Ah sim Esse aqui vai ser colocado Novo também Novo também né Não bacana Maradona Não bem Pessoal gostou aí Do jeito que vocês trabalham No vídeo anterior ali Estava olhando os comentários Aí rapaz Todo mundo elogiou aí Ah obrigado Valeu Gente que é interessante Gente Viu né Aí É porque tem muitos Que nunca vi Tiveram E a gente está aí hoje Proporcionando isso aí Como é que funciona aí Tá bacana Eu faço a provar De processos Ah sim Desde lá da oficina Desmontagem Mais montagem Por vinho Então Aí envolve aí Uma gama de profissional Aí Muito Beleza O caminhão funcionar 100% É Que daí Onde dá economia Dá tudo né Maradona Isso O caminhão Estou 100% Vedado Ele vai diminuir No consumo dele No desempenho Do caminhão Também Beleza Não Bom demais Aí Mas Vai ter um pouco Ainda que tem uma hora O caminhão Está pronto O caminhão Está feito Estalado No motor Bacana aí Mas valeu Maradona Tudo jóia Obrigadão aí Obrigado Obrigado